O Repórter 10 agora está aqui com os policiais da Força Tática, os motoqueiros táticos, junto com a viatura Tádia, conseguem fazer a prisão desse indivíduo aqui. Já é conhecido pelo tráfico de droga. O ano passado a gente já tinha recebido denúncia ali no bairro Monte Castelo de que ele estaria traficando em uma residência. Então, em virtude do reclamo da sociedade, a gente acabou dando uma batida, do qual foram encontrados várias pedras de craque com ele. Muitos jogados no sanitário foram autuados, os irmãos se encontram presos, eles se encontram em liberdade. E já hoje, informações dos nossos motoqueiros táticos que eles estariam traficando em cima do trilho. Ao avistar os motoqueiros se evadiram, dispensaram uma certa quantidade de droga, do qual já foi encontrado pela guarnição. Daqui será apresentado novamente a central do Fragante. E quem é essa droga ali? Não sei. Mas aí foi encontrado dinheiro contigo e a droga? Não, mas não é mesmo. Não é o soldado dele aqui, vende pra ele, que foi encontrar uma quantidade de pedra e dinheiro com vocês. Não vendo não, senhor. Os senhores pegaram a droga perto de mim. Qual foi o artigo? 33. Por tráfico? Eu vim do meu serviço. Aí na hora que viu a viatura, a moto correu? Roubou duas motos. Por qual motivo tu correu? Com qual motivo nenhum não. Estão dizendo aí que tu tem roubo de moto? Eu não. Tem? Eu não. Na hora que vocês avistaram os motoqueiros, vocês correram. Por que que tu correu na hora? Não, eu não estava na hora não. Aí por que que tu foi abordado aqui? Ele foi pego todos os três? Eu vim vindo, eu vim vindo. Junto com ele, caminhando? Caminhando, sozinho. Sozinho? Junto com dois parceiros teus aí? Não, não, senhor. Eu já fui pego, inclusive está na condicional. Está na condicional. E aqui, quando a gente vinha, ele foi avistado. Foi feita a abordagem, ele tentou se evadir, mas conseguiu fazer a detenção dele. E foi pego com ele essa quantidade de droga e dinheiro trocado. Por que que eu disse hoje pra vocês que eu amo vocês? É só vocês, mas que eu tenho. É só vocês, mas que eu tenho. É só vocês, mas que eu tenho. É só vocês, filha, filha. Eu quero te falecer desse maldito. Ai! Tua mãe aí chorando, rapaz. Tu não fica o pena da tua mãe, não? Ela quer me enterrar. E aí, você anda com um cara desse aí? Vale a pena? Vale a pena. Estava caçando ela latinha. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.